Olha, vamos falar a verdade. No verão, o que que acontece? Aquelas festas, aqueles coquetéis que a gente Ah, não posso divestir porque não deu tempo de passar no salão pra me depilar. Agora não tem mais isso. Isso era assim. Isso mesmo. Depilar e tá aqui, gente. Por quê? Foto depilação. É depilação definitiva, sem dor nenhuma. Aproveita mesmo que agora tem uma nova loja. Verdade, aqui na Silva Jardim com a Caneiro Lobo. Isso mesmo. A gente aproveita. Por quê? Independe de homens ou mulheres. Então você homem também pode vir pra cá. Isso, a gente vai fazer uma avaliação na estrutura do pelo e pele, né? E aí indicar o procedimento pra você. Com certeza. E lembrando, independente da área, é R$ 55,00. É um preço, gente, que olha, é muito bom realmente. Se você começar agora o tratamento até o final do ano, você já tá prontinha. Até o final do ano, até o verão, já tá tranquilo. Pronto e pronto também. Aproveita. Olha, são cinco endereços. Vamos falar os endereços. Isso. Então a gente tá aqui na Silva Jardim com a Caneiro Lobo, no telefone 382-388. A gente tá em outros bairros também. No Champanhar, no Alto da 15, no AU, no Bigorrilho. Uma perto de você é bom demais. Aproveita, gente. É depilado. R$ 55,00 é pra você. Vem pra cá.